Pessoal, o Grêmio com esse empate de ontem, está um empate da classificação, né? Exatamente. Mas explica direito. Não, na verdade... Estou falando matematicamente? Não, matematicamente não. É um empate, se o empate for contra o Nacional de Medellín. Sim, agora, no próximo jogo. Sim, sim, se empatar lá está classificado. Desde que o Grêmio não perca para o Nacional do Uruguai por cinco gols de diferença. Mas vamos combinar que essa hipótese, ela não existe. Se empatar está classificado. Não existe, exatamente. Mas isso independe do jogo do Nils contra o Nacional? Independe. Independe. Vamos ver ali. Tá. Tá. Sim. Tá. Olha só, a gente está vendo a tabela, agora a gente coloca a vitória do Nils, por exemplo. O Nils vai a oito, o Grêmio vai a nove, tá? Eles vão jogar entre eles. E aí os dois se matam. O Grêmio não é mais a melhor campanha de todos no Libertadores? Vitória do Nils sobre o Nacional do Uruguai. Santos Laguna. Vitória do Nils sobre o... A gente está fazendo uma projeção aí, ó. O Grêmio empatando lá com o Nacional da Colômbia e o Nils vencendo o Nacional do Uruguai. Olha aí, ó. O empate entre Nils e o Nacional da Colômbia. Viu? Só se o Grêmio tomar cinco do Nacional do Uruguai. É isso aí. O Grêmio não é mais a melhor campanha da... Não, é o Santos Laguna do México, mas o Grêmio tem a melhor campanha entre os brasileiros. Empata em número de pontos com o Atlético Mineiro, mas ganha no saldo de gols. Muito bem. Então, certo. Viu, Grêmio? Mas vamos combinar que tem a melhor campanha na fase de grupos não é grande coisa, porque ultimamente, nos últimos anos, o que tem a melhor fase, o que tem a melhor campanha não tem sido campeão. Mas o Atlético Mineiro, ano passado, terminou bem a primeira fase e decidiu todas as casas e foi campeão. Não, mas é que eu acho que o ponto é o seguinte, o Grêmio caiu no grupo que todo mundo dizia e é o mais difícil da competição. Isso faz toda a diferença. E ele está fazendo uma campanha que é de ponta. Então, tu pega o Atlético Mineiro e está com o mesmo dos oito pontos, olha o grupo do Atlético Mineiro. Eu vi o Atlético Mineiro ontem estar, imensas dificuldades. Eu vi o Botafogo, imensas dificuldades. Sim, sim, contra o Independiente Del Valle, o Flamengo perdeu para o Bolívar, se bem que na altitude... Eu fiz uma frase esses dias e fui muito criticado, todo mundo favoritou no Twitter e eu repito, neste momento, ninguém está jogando mais no futebol brasileiro do que o Grêmio. O Santos, está bem, mas vamos pegar a exigência do Santos. Pode ser, pode ser o Santos. O Santos e o Palmeiras. Tá, não sei. Mas também com a mesma exigência do Santos. Mas, para mim, se eu analisar desempenho e exigência, ninguém está desempenhando melhor futebol no Brasil neste momento do que o Grêmio. É que o Grêmio tenha libertadores e um grupo dificílimo. Roberta Gabar, aliás, Roberta, parabéns à Sheila Liotte que estivesse, né? Isso mesmo. Tu está linda. Tu está linda. Que esse gorilo bonito, hein? Obrigada, manda um beijo para as meninas que me atendem. Muito legal. Impressionante. Vamos ouvir o torcedor do Grêmio aí. O Rafa Ottoni. Grêmio com futebol muito consistente, grande candidato ao título e ele é de soledade. O Rafael Ferreto, de carazinho. O gol que o Grêmio toma é sempre no lado do Pará. O melhor do Grêmio no ano é Ribeiros, corre o jogo inteiro. O Carlos Fredel. O Ramiro na lateral direita, defende e cruza melhor que o Pará. Vamos, Tricolor. E o Cláudio, só mais um, Matissem Biker. Marcelo Gura e Rodolfo jogaram bem ontem, falta a aproximação no Tricolor, mas está no caminho certo. Falando em regularidade, tá? Um jogador citado aí tem que ser falado porque ele é um jogador discreto e que pouco é lembrado. E me lembra a descrição de Luiz Carlos Goiano, um grande Grêmio de 1995. Eu falo de Ribeiros. Como gostam de uma comparação, né? O Ribeiros, o Ribeiros, ele é discreto e eficiente, quase sempre. Eu discordo de ti no discreto. Acho que foi um monstro. Não, não. Foi demais. E aparece. E lá atrás e na frente. Tu pode ser um monstro. O discreto não é ter jogado pouco. O discreto é ter sido um monstro sem aparecer para a torcida. É, não é badalado. Ele não é um jogador badalado. Ele não é, não. É o jogador que faz o grosso e muito bem feito. E ele faz o trabalho sujo. Absolutamente irregular. É o carregador de piano. É, mas não é só isso, né? Seria uma injustiça falar que o Ribeiros é só um quebrador de bola. Não, 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 não. Ele sabe muito bem jogar. Tanto é que fez gol, né? Como o Luiz Carlos Goiano sabia. Luiz Carlos Goiano é um jogador que... Que até tecnicamente é melhor do que o Ribeiros, mas o Ribeiros tem se mostrado com muita qualidade. Eficiente. Ninguém é mais eficiente esse ano do que o Rodolfo. Ninguém. O Rodolfo foi... Todos os jogos da Libertadores são impecáveis. O Luan tem uma regularidade alta e o Ribeiros também. O Endel também, baltado. O Endel também. São as melhores regularidades. O Endel corre o jogo inteirinho. O Rodolfo deu uma oscilada em algum jogo do Campeonato Gaúcho. Sim, do Gaúcho. Mas na Libertadores... Contra o Caxias ele falhou no Campeonato Gaúcho. Ia estar lá no Centenário. É.